A Pita ao Árbitro começa oficialmente a Copa Áfia Espanha 2018. Passe para o Rosemiro queridinho da Raquel Elche. Ex-jogador do Palmeiras, o Rosemiro. Lançamento do Danival não foi muito bom, Genésio domina. De novo o Danival. Bola no comando, acredita o Chico. Na entrada da grande área, Tatá consegue o recuo até Genésio. Várias câmeras espalhadas aqui no CT de Maiorca. Banespa, Alfredinho para o Banzé. A chance é boa, olha o Banespa, Banzé para o gol. Que belíssima defesa do Brandi. Vem a marcação do Tatá ainda, Chico. Ajeitou o Rosemiro. Danival. Olha a chance do bagaço, Danival. Tirou o Heitor. Volta para o Chico. Passe na ponta, levantamento para a área. Alfredinho vem para tomar a bola do Rosemiro. Recuperação, Abdala vem no combate. Olha o recuo perigoso. O Banzé está esperto. Sai do gol, Brandi. No meio o Alfredinho. Galo divide, ganha. Está valendo. A enfiada é boa para o Negão. Entrou na grande área. Batida. Para fora do gol. Abdala. Roberto Negão. Grande drible. Penetrou. Bateu para o gol. Espalma, Ricardo. Genésio no meio para João Carlos de três dedos. Na entrada da área para o Alfredinho. Bateu para o gol. Defendeu o Brandi. É, eu estou sendo ameaçado aqui. O Japa está dando um show aqui, viu? Vai para a cobrança de falta. Banzé. Perna direita. Ele mandou para o gol. Defesa tranquila do Brandi. Genésio no momento em que apita Marcelo Rogério. O final do primeiro tempo. Para que todos acompanhem. Apita Marcelo Rogério. Fala quem está acompanhando para a gente mandar um abraço. Cláudio Oba. Vem Banespa. Toque no meio. João Carlos sobrou o Alfredinho para o gol. Bateu no Abdala. Danimal. Um biquinho para o Dandreia. Ele tem condição. Olha o bagaço para tentar o gol. Andréia por cobertura. Catolar, gol goleiro. Vai entrando. Tira em cima da linha. Defesa do Banespa. Bom momento para o Banespa na cobrança de falta do Banzé. Barreira formada por dois jogadores. Banzé levantou. Fechado. Pimba. Gol. Banzé. É do Banespa. Genésio domina com categoria. Põe no meio para o Banzé. Busca a tabela com o João Carlos. Contra-ataque é bom do Banespa. Banzé. Está amadurecendo o segundo gol. Bom passe para o João Carlos. Entrou na grande. Era João Carlos. Para fora do gol. No pé do Banzé. João Carlos. Ele tem condição. Invade a área. Olha o segundo. Espalma a Brandi. Que grande atuação desse goleiro do bagaço. Mais Banespa. Bola para o Sérgio Brandi. Catolar, gol. Claudio Oba. Gol. Cláudio Oba. É do Banespa. Passa o Luiz Salge da bola. A Bidala não conseguiu dormir. O Cláudio Oba para o Banzé. Contra-ataque do Banespa. Ainda Banzé. Vai para a individual. Vado. Experiência total do Vado. Falou aqui não, Banzé. Boa finta. Escapou bonito. Invadiu para trás a Bidala. Bateu prensado. E a bola foi desviada no Tatá. Se manda pela esquerda o bagaço. Cruzamento para a área para o Roberto Negão. Ele não acreditou na jogada. Abertura do Roberto Negão para o Ivan. Levantamento para a área. Miguel no alto tira. Sambou ajeita. Genésio. Apita Marcelo Rogério. Final de jogo aqui no CT do Maiorca. Vibra a torcida do Banespa. Dois para o Banespa. Zero para o bagaço.